Olá pessoal, tudo bem? Nós vimos na última semana que podem existir muitos mapas de palco. Lembram-se disso? Dependendo do tipo de instrumento e da quantidade de músicos, a gente pode organizar o palco de uma diferente forma. A percussão sempre fica no fundo e os solistas, os cantores, sempre ficam na frente. Por quê? Os instrumentos que têm um som muito pesado, um som maior ou uma projeção maior, eles ficam ao fundo, porque aí os instrumentos que têm um som menor podem ser ouvidos ficando mais na frente. Já pensou assim, Vertez? A gente não ouviria muito os que têm um som mais baixinho ou que projete menos. Mas esse assunto todo era sobre o mapa de palco. E a partitura? A partitura é um mapa? É um tipo de mapa? O que vocês acham? Será que uma mesma música pode ter diferentes partituras dependendo da forma com que se toca ou pra qual instrumento deseja se tocar? Mesmo sendo a mesma música? Para mergulharmos de cabeça nesse assunto, a gente precisa lembrar daquelas duas figuras que nós já aprendemos nas aulas de música. O tá e o chit. Lembra? Tá, 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 tá. E chit, tá, chit, tá. Ou chit, 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 chit. Lembram dessas duas figuras? Então eu separei a música nesta rua e teremos quatro níveis de desafios de leitura deste mapa que é a partitura. Presta atenção nas orientações. Nível 1. Vamos cantar o Nesta Rua, acompanhando com a percussão, seguindo a partitura com uma mão só. Então primeiro com uma mão só. Nível 2. Você vai somente acompanhar a música, só que com duas mãos. Mão direita fazendo a voz superior. Mão esquerda fazendo a voz inferior. A mão direita fazendo tá, ti, ti, tá, ti, ti, tá. E a mão esquerda tá, 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 tá. Vamos lá? Nível 3. Será que você consegue fazer a percussão anterior, só que invertendo as mãos? Aqui você estava fazendo tá, ti, ti, tá. Vai fazer só tá, tá, tá. E consequentemente a outra mão tá, ti, ti, tá. Vamos ver? Nível Hard. Agora você vai cantar e fazer invertendo as mãos. Bem, não esqueçam de acompanhar o mapa, que é a partitura. Aí as coisas vão ficando mais fáceis. Será que alguém de vocês consegue chegar no nível Hard? Alguém fica aí no 3, alguém no 2. E alguém consegue ficar no 1, mas fazer muito bem feito? Fico no aguardo dos vídeos de vocês. Postem aqui no nosso mural, pra que o Pro consiga ver todos vocês fazendo as percussões. E lendo os mapas. Boa sorte, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.